Beijos Nenhuma ternura Nossos mundos agora distantes Entre nós diferenças tão grandes Nossa cama pequena demais Pra errados amantes Beijos Sem o gosto da vida Uma estrela que não deu em nada Ficou dividida Somos dois corações em pedaços Ocupando os mesmos espaços Separados na mesma vontade De outros abraços Nossas noites ficaram tão frias Não sentimos o mesmo sabor Somos braços quebrados Vazios Carentes de amor Nossos sonhos viraram saudade De um tempo que não existiu Somos pedras perdidas jogadas No fundo de um rumbi Beijos Beijos Uma estrada Uma estrada que não deu em nada Ficou dividida Somos dois corações em pedaços Ocupando os mesmos espaços Separados na mesma vontade De outros abraços De outros abraços Somos pedras Somos pedras perdidas jogadas No fundo de um rumbi Beijos Beijos Somos pedras Somos pedras Somos pedras